Túlio, a gente sempre conversa com o assunto atual e nada mais atual do que a seleção brasileira, irmão. E você participou, o Túlio tem 14 jogos com a seleção e 10 gols. 13 gols. Quase um por jogo. Quase um por jogo. Tá vendo? Foram 10 vitórias e 3 empates. Tô invíquido até hoje. Pra vocês entenderem o tamanho do cara com relação a gol. E a gente tem sofrido um pouco com a falta de gols. Eu acho que nem só a falta de gols, falta de criatividade pra criar as oportunidades pros caras fazerem os gols, porque você precisava que criassem pra você poder finalizar. Como é que você vê a diferença de organização, de equipe, de finalizadores, de quando você... É impossível não falar de antes, gente, porque o cara sabe fazer gol, sempre soube e ele pode falar isso pra gente melhor do que ninguém, né, não, Túlio? É verdade, Fernando. Infelizmente, Anselmo, é a safra, né? A gente pode até colocar aí grandes atacantes, garçons, mas quando você coloca um atacante, por exemplo, Gabriel Jesus, Richarlison, próprio Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, eles não são atacante-atacante. Aquele diário, entendeu? Presença, matador como Romário, Ronaldo, Túlio Maravilha, Luizão, aquele Bebeto. Então, hoje, é muita correria, né? Muito deslocamento, vertical, lateral, mas quando chega na cara do gol, né? Falta aquela frieza, falta aquele fundamento. Às vezes não é força, Anselmo, uma chapinha, uma cavadinha, porque a maioria dos goleiros tudo já vem deitado, já sai pro gol, já com o corpo no chão. Aí falta aquela frieza, aquela categoria que, através da divisão de base que você treina. Isso é treinamento, você tem o dom, talento, não, sou artilheiro, mas se eu não treinar as pernas esquerda, perna direita, cabeceio, antecipação, no jogo fica difícil, Anselmo. É uma ou duas oportunidades, você tem que fazer. Então, hoje, é isso que tá acontecendo no futebol brasileiro. Não tem especialistas, matadores. O poucos que tem, estão fora, que é o Pedro, né? Que é o do Flamengo, que é um dos artilheiros do campeonato. É um cara que se assemelha com as nossas características, aquele matador, presença diária. O Cano, mas o Cano é argentino, seria também um excelente matador. E, infelizmente, hoje a gente só tem atacantes de beirada. E, na hora de finalizar, falta aquele especialista. Bom, 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 bom. Mandou, claro, ponto maravilhoso. E o cara que tinha, que era o Pedro, que foi pra Copa... Exato. Não foi nessa Copa, América. Eu também achei errado. Porque, com todo respeito ao Hendrick, né? Mas é novo ainda, e é uma característica diferente. Também é aquele rompedor, não é aquele cara técnico, clássico, que sabe jogar de costas. Não sabe. Botar na frente, correria. Então, infelizmente, o Dorival, nesse quesito aí de artilheiros, faltou o Pedro ali nessa seleção. Eu também acho. Até pra mudar a característica do time, né? Usar a bola mais centrada na área, um momento difícil. Exato. Todos, todas as seleções, eu tava vendo a Eurocopa aí, todos têm um atacante mais de área, grandão, que quando não é titular, entra no segundo tempo, muda o panorama do jogo e, às vezes, dá certo, né? Foi assim com a Holanda, com o pessoal da Inglaterra. No finalzinho, colocou um cara lá, trombador lá, que finalizou no último minuto do jogo, venceu a Holanda e tá na final da Eurocopa. Verdade, verdade. E a bola foi metida no espaço, ele só deixou passar, girou e bateu. E é gol de artilheiro, gol de artilheiro. Aquela bola diagonal ali que não tem como pra goleiro nenhum, assim, chutou cruzado, não adianta, não pega. Porra, porra. Se estica todo. Ele tá falando isso, será que ele fez alguns mil, ele fez algum desses? Não, eu tava vendo os gols, cara. É. O cara é incrível, é incrível. Fernando, só tem dois tipos de gol que eu não fiz, eu acho que o Anselmo não vai saber, nem o estagiário aqui e nem você. Dois tipos de gol que eu não fiz. Foi gol olímpico, eu não bati e escanteio, senão não dava tempo de cabecear, né, Anselmo? É, não dava. É, bater e lá cabecear não dava. Ele tá pensando aqui, ele tá pensando. É, não dava. E o outro é gol contra, Anselmo, sabe por quê? Porque se eu fosse na área, gol contra, eu tinha o cheiro e o perfume do gol. Se eu tô defendendo a área, sem querer a bola batia em mim e entrava. Tu fez gol do meio do campo? Já fiz. Já fiz gol do meio do campo, de bicicleta, de calcanhar, de peito, de mão, de nuca. Sabe como é de nuca? Você vira assim, sem querer a bola bate aqui na sua nuca e cobra o goleiro. Já fiz gol de bicicleta na seleção brasileira. É, eu lembro. Tá maluco. Pô, é ver não. Pô, é ver não.